Pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula, a nossa oitava aula. Bastante coisa aqui para a gente, né? Mas o objetivo dessa aula aqui é bem simples e bem rápido, né? O nosso controller, ele já está trazendo o nosso weather forecast. Ele já está trazendo, já está sendo gerado o nosso weather forecast, né? Então, já está feito aqui. Mas a nossa aplicação web ainda está consumindo os dados do meu WWOOT, lá no Sample Data Weather Json. Então, perceba que se você for aqui na nossa página FAT Data, ele está buscando os dados aqui localmente na minha aplicação web. Eu não quero isso. Eu quero que todos os dados estejam em um serviço web e eu possa consultar esse serviço web na hora que eu quiser. Bem, para isso acontecer, a gente precisa tomar alguns cuidados, tá, gente? Primeiro cuidado. Lá no nosso API, no program, eu preciso dizer aqui para o meu HTTP que eu vou poder acessar requisições entre sites. A gente chama de CORS, né? Então, para fazer isso, eu vou colocar apenas esse comando, app, use CORS, né? Permitindo acesso de qualquer origem, usando qualquer método, pode ser get, ponche, ponche, assim por diante, e usando qualquer header, né? Então, eu não preciso colocar nenhum marcador. Essa é a maneira mais aberta de utilizar CORS. Lógico, quando você for publicar sua aplicação, você pode definir aí, olha, eu só vou aceitar de determinado interesse IP, só vou aceitar métodos XYZ, e só vou acessar readers que têm algum token, alguma coisa do tipo. Então, eu posso criar esse tipo de requisição entre sites, tá? Muita gente pensa que só vou colocar de apontagem, não. Não vai proteger 100%, não, mas já me ajuda, principalmente na questão de robôs ou algum XSS, que eles chamam, né? Que tentem invadir nosso site. Mas tá bom. Vamos apenas colocar esse código que vai me liberar o acesso entre sites. Perfeito. Agora que eu liberei o meu, minha API para ser acessado de qualquer lugar, lá na web, a primeira mudança vai ser, nossa, eu não vou mais buscar do meu builder, o dado da minha própria aplicação web, né? Então, qual é o endereço que eu vou buscar? Vamos rodar ele aqui, né? Minha aplicação API sendo rodada. Rodou minha aplicação. Só ver se meu web entrou, legal. Então, o meu endereço é esse aqui, ó. Da minha API, tá aqui. HTPS localhost 6001. Então, eu vou buscar agora, gente, desse endereço. Aqui eu preciso fechar. Desse endereço. New RI. Então, toda vez que eu vou fazer uma pesquisa, eu vou buscar desse lugar, né? Desse endereço. Sabendo que eu posso buscar desse endereço, continuar editando, né? Agora, lá no FATDATA, ao invés de buscar o sampleData.weatherJSON, eu vou buscar lá do meu weatherforecast. Olha o meu GET aqui. Eu vou trazer, executo e eu vou ver que para pesquisar, eu utilizo esse link, o weatherforecast. Então, dentro do meu endereço base, eu vou pesquisar dentro do weatherforecast. Copiar e colar. E colocar aqui, em vez de trazer, em vez de buscar do meu www.rootsepoData, agora eu vou esquecer esse cara e vou buscar diretamente do weatherforecast. Nossa, que legal. E vou fazer mais uma modificação. Vamos ver se ele já está funcionando. FATDATA. Ele está esperando. Opa. Opa, reiniciei toda a aplicação. Ele não fez a compilação. Então, é só isso mesmo, tá? Eu reiniciei, eu parei todos os meus dois serviços. Eu tinha, eu vou reiniciar só para mostrar para vocês como está. Vamos deixar ele aberto aqui. Mas, eu reinicio o meu API, onde vai servir minha aplicação. Iniciei a minha API. Está aqui, rodando no 6001. E agora, vou iniciar o meu web, que está rodando no 5001. Então, minha API está rodando no 6001. Posso até dar um Enter, está trazendo aqui. E meu weatherforecast está rodando aqui no 6001. Só que, poxa, só estou trazendo cinco dados. Vamos ver se a gente consegue trazer mais dados. Vamos lá. Lá no meu controller, que eu faço weatherforecast, vamos gerar 100. Então, vai gerar um comando de 100. Não sei se ele recriou automático, mas vamos verificar se ele recriou automático ou não. Senão, a gente vai ter que iniciar. Opa, agora ele criou 100 registros, né? Aleatórios. E vamos ver se ele vai trazer os 100 registros agora. Opa, agora ficou legal. Ficou com 100 registros. Mostrar como fica bem rápido minha aplicação. Se eu já estou buscando esse dado, se eu, aqui no meu evento web, eu já estou buscando os dados lá do meu servidor, então eu não preciso mais desse sample data. Eu posso deletar. Opa, deletado aqui meu sample data. E agora 100% dos dados estão fora da minha aplicação web. E isso é muito bom, tá? Os dados você vai consumir de algum serviço web. As operações vão ser sempre feitas através de algum serviço web. Isso é muito bem recomendado nesse modelo de aplicação em duas camadas. O server-side, o back-end, e o client-side, front-end. E no meio, o core, é o que é comum entre os dois. Bem, gente, a gente fez essa parte só para trocar o nosso web broadcast. Na próxima aula, nós vamos atualizar o nosso eventos controller para o get, post, put, para todas as operações que a gente precisa efetivamente. Até mais. E aí E aí